Você diz sim, parece que diz não Você chora no sol que sempre ia cantar Você vai e volta sem sair do seu lugar Você do céu faz oração Também no inferno faz oração Somente é certa na indecisão Você parece um dia de sol Ameaçando que vai chover Você parece com o mundo do mundo Que não dá pra entender Você diz sim, parece que diz não Você diz não, parece que diz sim Você balança o meu coração Você balança o meu coração Você balança o meu coração Você chora no sol que sempre ia cantar Você vai e volta sem sair do seu lugar Você do céu faz oração E o inferno faz oração E o inferno faz oração Somente é certa na indecisão Você parece um dia de sol Você parece um dia de sol Ameaçando que vai chover Você parece um dia de sol Você parece um dia de sol Você parece um dia de sol E não dá pra entender Você balança o meu coração Você balança o meu coração Você balança o meu coração O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração